Essa é a rua antiga 18 do Itajaí, Severo Gomes. E no dia 15 de março, o caminhão da coleta de lixo estava passando e o asfalto simplesmente cedeu. E aí o caminhão caiu dentro e nós estamos há mais de 15 dias aqui com este buraco. Então o asfalto, ele era dois buracos, que era só o buraco do furo do caminhão, mas ele está aumentando e o asfalto, ele está ficando oco. Está vendo? Então tem dificuldade para sair aqui, para passar os carros. À noite é bem perigoso, já teve dois motobis que quase caiu dentro do buraco. Então assim, é bem ruim porque é uma descida e se chover o cano, que é da água pluvial, que é da água de chuva, está quebrado. Então isso aqui vai inundar e vai virar uma piscina. Então isso aqui vai inundar e vai virar uma piscina.